Comissão da Câmara arquiva pedido de cassação do vereador Volney. A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Vereadores de Gramado optou por arquivar o processo com representação de cassação do mandato do vereador Volney da Saúde, por quebra de decoro parlamentar. O documento foi apresentado nesta segunda-feira e assinado pelos vereadores que integram a comissão. Na opinião dos parlamentares, é preciso antes o julgamento do processo no âmbito do Poder Judiciário, para que os vereadores tenham subsídios para a tomada de decisão. O arquivamento está baseado nas informações e provas disponíveis até o momento. O vereador Volney da Saúde encontra-se hospitalizado após um AVC no dia 13 deste mês. Ele está internado no Hospital Geral de Caxias do Sul.